90% das nossas decisões, atitudes, emoções, resultados de vida decorrem do emocional. E aí o pessoal vem sentar para estudar para o concurso e ela acha que é aquela coisa fria, racional. Tem que ser a máquina. Eu tenho esse material, é sentar, estudar a máquina, me matar de estudar e vai dar certo. Pode dar certo? Pode. Tem muita gente que consegue? Tem. Mas não é a regra. E você vai talvez se estourar demais nesse processo. Não é a regra e nem é o saudável, né? Nem é o saudável. Tá dando contra a corrente. Na verdade, você vai prejudicar a tua aprovação. Aí eu comecei a pensar, falei, pô, quais são os principais códigos para a pessoa realmente falar assim, pô, eu vou começar a estudar para o concurso, eu quero acelerar o meu resultado, eu quero encurtar o caminho, eu quero facilitar o meu caminho. Quais são esses códigos que se a pessoa entender isso e aplicar, o caminho dela vai ser mais curto, mais rápido e mais fácil. Aí eu fechei esses 50 códigos, comecei a escrever tudo que eu achava importante, fui lapidando, tinha escrito bem mais, quase 100 frases. Aí eu fui pensando, isso aqui realmente é importante, isso aqui está dentro desse. E aí eu encontrei esses 50 códigos. E tem dentro desse book aí, esse livro digital, que o link vai estar aí para vocês. E aí eu trouxe aí 13, né? 10, tem 10 a 13 aqui, dá para a gente falar um pouquinho sobre eles. Eu acho que são os principais para você realmente falar, se você dominar isso daqui, se você se preocupar em aprender isso daqui, você vai conseguir acelerar teu resultado, acelerar tua aprovação. Com esses códigos, então, a pessoa pode estar perdida no mundo dos estudos, ela vai dar um baita salto, é uma mudança de perspectiva mesmo. Sim, é o manual, realmente, é você falar assim, isso aqui vai abrir portas, por isso que eu botei códigos, né? É abrir portas para a tua aprovação. E antes de ir para o negócio, Thiago, vamos para o gatilho aqui da prova social. Já aplicou isso com muita gente, já deu certo? Já apliquei, aplico, né? Hoje tenho mentorias em grupo, mentorias individuais eu quase não tenho mais, não tenho tempo para isso, mas eu já tenho aí, são quase 1.200 alunos até hoje, em todos os meus treinamentos gravados, mentorias ao vivo, treinamentos individuais, treinamentos presenciais, e eu sempre apliquei isso com todos os meus alunos. Eu já tive vários alunos aprovados em concurso, em breve aí talvez teremos mais um episódio com os meus alunos aprovados também na Rista Federal. Já apliquei com, aplico diariamente, tenho encontros semanais de alunos de mentoria, e todo mundo entende isso. porque, de fato, o que eu trago não é essa superficialidade de, ah, técnica de estudo, eu vou usar mapa mental, eu vou fazer resumo, eu vou usar flashcard, não é isso. Isso é o de menos, a técnica, eu falo que é a técnica, ela potencializa o resultado. Mas para você potencializar um resultado, tem que ter um resultado primeiro. Você não potencializa zero, você potencializa alguma coisa que já está funcionando, aí você vai lá e joga querosene em cima. Isso é uma técnica, é você dominar uma técnica para ter um resultado muito maior. Mas como que eu domino primeiro para depois usar uma técnica? É igual falar assim para você, ah, vai lá em Interlagos correr de carro. Aí eu dou um Porsche na tua mão, completo de corrida, e você vai lá correr. Se você não sabe já dirigir minimamente bem, você vai conseguir correr em Interlagos? Não. Você vai se matar. Ah, então vamos fazer um curso de pilotagem. Mas se você já não tem domínio de dirigir naturalmente, adianta fazer um curso de pilotagem? Vai travar. Você está dando uma ferramenta muito avançada para um cara que não sabe nada. Quando o cara fala assim, não, você vai entrar freando com tudo, uma curva de 250, cai para 90 por hora, vai sair o carro, se dá o contra-exterço. Fala, não, mas pera aí, mas eu não sei nem fazer curva ainda. Mas eu não consigo nem ainda controlar direito a embreagem. Isso é o ponto. Você nem passa a marcha sem olhar para o câmbio. Pois é. E aí os alunos, o que eu vejo, o maior erro, e por isso que eu quis criar esses códigos e eu trouxe os principais, a maioria é assim, ah, decidi estudar para o concurso. A pessoa acha que é simplesmente comprar um excelente material, sentar e começar a estudar. Aí eu te pergunto, primeiro, você sabe estudar? Não sabe. A maioria não sabe. Porque a vida inteira a gente foi ensinado o que estudar. Física, química, biologia, álgebra, o que você tem que estudar para passar numa prova. Agora, quando na tua vida você teve aula de como ter foco? Como ler ativamente? Como memorizar melhor? Como utilizar princípios da memória para conseguir reter mais rápido? Como fazer revisões para que você consiga relembrar mais rápido? A gente nunca aprendeu isso na vida. Aí você senta para estudar e você acha, na sua ingenuidade, que é igualzinho na época da escola. É, vou sentar, vou ficar lendo, estudando, vou me matar de estudar, fazer uma prova e passar. A prova que é amanhã, né? Uma coisa é uma prova daqui dois, três dias, quatro dias, que você vara uma noite, faz a prova e esquece o dia seguinte e passou de ano. Outra coisa é você falar assim, não, eu vou ter que agora estudar durante meses, durante anos, todo dia da minha vida, durante duas, três horas, adaptar isso na minha rotina, controlar a minha ansiedade, saber controlar o meu emocional, não me frustrar, não ficar pensando negativo. Caramba, será que eu vou dar certo? Será que vai passar? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Ficar lidando com notícias, concurso vem, não vem, sair de tal. É um mundo completamente diferente. E fora tudo isso, você tem que sentar e você tem uma quantidade de informações gigantesca, perto do que a gente viu na escola, e você não sabe por onde começar, não sabe o que estudar, como estudar, quando vai resolver questão, quando vai fazer revisão, como fazer um estudo ativo, qual matéria eu vou estudar, de que forma, quando colocar outra matéria. Mas o aluno acha que é só pegar um excelente material e saber uma técnica. Não, eu vou usar mapa mental com o material aí, quem patrocinou vocês aí, o Estratégia, que é um excelente material e eu indico ele pra todo mundo. Na maioria das vezes eu sempre indico o Estratégia, eu já fui da equipe deles, eu realmente sei da guardagem do material deles. Os ideias são fodas, né? São muito bons, mas não adianta você ter a melhor ferramenta na mão se você não sabe usar ela. É eu dar um Porsche pra você sem você ter carteira de habilitação, Porsche de corrida. Ô Thiago, pensando no nosso sistema educacional brasileiro aí, não serve pra nada. Ele serve pra alfabetizar. Pra aprender a ler e escrever e fazer conta demais. A alfabetização é importante. Então o sistema educacional é importante pra alfabetizar e dar aquele acesso básico, né? A informações básicas pra uma criança, pra um adolescente. Mas quando a gente começa a pensar na estrutura de fato que você precisa pra ser um adulto, pra você crescer, pra você ter uma carreira, pra você desenvolver essa inteligência da vida prática, o sistema educacional é extremamente medíocre. Porque ele não ensina você a pensar, ele ensina você a decorar. Ele não ensina você a se desafiar e como e princípios. Ele ensina você o que você tem que fazer só pra passar de ano. Ele cria uma dependência de que se você tira uma nota boa, você é uma pessoa boa. Se você tira uma nota ruim, você é um fracasso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.